Hoje eu vou bater um papo com o Said, a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês de casa que sempre mandam um e-mail de como usar um jeans. Não adianta você ir numa loja só porque, ah, eu achei uma calça jeans bacana. Não, acho que é legal você investir numa calça jeans, além de ter uma durabilidade maior, uma calça bacana, que vista bem no seu corpo, que tenha o shape ideal pra você, pro seu tipo de corpo. E aí, Said, o que mais sai aqui na loja? Qual o jeans, na verdade, que mais é vendido? Geralmente mulher pra mulher não deixa de ser mulher, mas elas possuem a curvatura diferente. A diferença do bumbum, da cintura, tipo quadril e cintura. Essa diferença de toda mulher equivale à sua curvatura, que a gente marca a cintura alta da mulher, tira a medida da cintura e do quadril e com isso a gente tem quatro tipos de shapes diferentes. Que é a slight curve, pra mulher que não tem muita diferença do quadril pra cintura, vamos supor, uma mulher um pouco meio retinha. E a deme, que é o padrão. Padrão é uma mulher que tem um shape certinho, tudo no lugar. E a bold curve, pra aquela mulher mais ou menos mulher melancia, que tem a cintura fina e o bumbum bem mais largo. Brasileira, aquela mulher gostosa, gente. Brasileira, mas na verdade a brasileira mesmo é a Supreme, vamos supor, no caso, é uma mulher melancia da vida. Na verdade é um novo formato de leg, né? Explica, na verdade, de skinny, né? Explica pra gente como que é. Ela é a leg mini boot. Ela é uma calça de cintura intermediária, se você for prestar bem atenção, é uma calça de cintura intermediária, veste super bem. E ela é toda mais colada no corpo da mulher. Ela vem com essa tonalidade até aqui colada. Quando chega, depois da panturrilha, ela dá uma abertura, ela dá uma aparência de calça tradicional. Só que ela perde o tradicional porque ela é muito colada. Ela vem no estilo legging. Igual essa daqui, licença. Na verdade, a legging jeans tem o nome jegging. Isso, exatamente pelo fato de ser bem colada. Essa daqui, no caso, já é uma leg tradicional, entendeu? Uma leg tradicional. Ela é toda mais colada no corpo. A perna dela é toda mais colada. Ela dá aquela postura na mulher que gosta daquele jeans bem colado no corpo. E qual o outro modelo que você parou pra gente? Que é essa daqui, que é a cintura alta. Que eu acho que está saindo bastante agora na nova coleção da Levis. E é aquela que a gente pode usar com os tops cropped, né? Isso, exatamente. Fica uma graça, gente, porque ela é toda mais alta. Essa daqui, se você for prestar bem, ela é pra toda mulher que vem na loja e procura uma calça do coisalto. Ela é uma calça do coisalto, só que ela não perde a sua perna skinny tradicional. No caso, é uma calça de curvatura, que ela é a Demi. Mas vocês podem ver pela perna dela, é uma calça totalmente reta. Uma calça que veste tradicional e que, dos padrões, vamos supor, Demi 38. É, eu acho que, na verdade, essa aqui é uma calça, uma aquisição que você nunca vai errar. Se você comprar uma calça dessa, você sempre vai estar bem vestida, né? E vai ter um jeans que dá pra qualquer tipo de mulher. Todo tipo de mulher pode usar essa calça, que ela é clássica e básica. Muito obrigada pela entrevista. Você é maravilhoso, um fofo. De nada, meu Deus. E até o próximo programa. E até o próximo programa.